Oi pessoal que acompanha a TVNBR aqui nas redes sociais. Você sabe o que é balança comercial ou superávit da balança comercial? Esses termos da economia às vezes embaralham um pouco da cabeça da gente, até a gente que é jornalista. E nós estamos aqui no Porto de Santos, que fica no litoral sul de São Paulo, para poder explicar um pouco melhor o que são esses termos para vocês. Porque o Porto de Santos responde por 27% do total das exportações da balança comercial brasileira. Essa balança, ela leva em consideração as exportações e as importações realizadas pelo país. Na prática, funciona assim. Quando o Brasil vende mais para o exterior, que são as exportações, do que compra do exterior, que são as importações, Então, nós temos um resultado positivo na balança comercial, nessa relação entre exportações e importações. Esse resultado positivo é chamado de superávit. Ou seja, o país tem lucro, porque a quantidade de dinheiro que entra é maior que a que sai. E esses recursos podem ser investidos aqui dentro da nossa economia, fazendo a economia girar. Nessa quinta-feira, dia 1º de outubro, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga os resultados do acumulado de 2015 da balança comercial. Então, você fique ligado no NBR Notícias, às 19h30, com uma reportagem completa sobre a balança comercial brasileira. De Santos, Leonardo Meira.